Tava matando a mulher aí, tava com uma faca na cara dela, ele ia matar ela. Ele me machucou demais, minha cabeça, ele me pegou por trás, sabe? O que ele fez no faca? Ele me bateu tanto, tanto que hoje ele me morreu. Ele tava com uma faca em pesquisação na cara que a gente entrou, né? Ele, ele, ele mata, ele me bateu demais, demais, ele bateu tanto minha cabeça na parede, tanto. Eu não sei nem como que eu tô acordada. Ele é que a gente precisou, entendeu? Não, mas matar, matar. Ele sai, ele vai sair, ele vai matar meus filhos, ele falou. Ele faz, ele é assassino, eu não sabia. Ele já tem crime, já. Porque ele era de menor e ele é limpo, entendeu? A nossa central de comando operacional recebeu a informação de uma pessoa que estaria fazendo a caminhada que, em uma casa no bairro Cidade Nova, mesmo ouviu gritos de socorro, vindo ali do interior de uma residência. De imediato, foi empenhado em uma viatura operacional e se deparou com o portão da residência aberto. Foi realizado adentramento tático naquela residência e, ao se aproximar da porta, ali da sala, a equipe se deparou com um indivíduo em cima de uma mulher desferindo diversos golpes de faca e a mesma gritava por socorro. Então, de imediato, a equipe determinou que aquele indivíduo soltasse a faca. Aquele indivíduo não acatou a determinação da equipe, onde foi necessário o uso seletivo da força. Aquela mulher relatou para a equipe e conviveu durante três anos com aquele algoz e, no final do ano, eles terminaram aquele relacionamento. Então, aquele indivíduo não aceitou o término daquele relacionamento. Nessa data, foi até aquela residência para ceifar a sua vida. Música Música